E o motociclista morreu ontem à noite depois de bater em um carro na PR-170. O acidente foi entre Rolândia e o distrito de São Martinho. Segundo testemunhas, o condutor da Titã, Luiz Carlos Machado, de 40 anos, estava em alta velocidade e na contramão quando bateu de frente com o Royage. O impacto foi tão forte que a motocicleta foi parar do outro lado da pista. Os três ocupantes do veículo foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital São Rafael, em Rolândia. Entre os passageiros, uma mulher grávida e uma criança de dois anos.